Música Estudantes de até 15 anos da Rede Pública e Privada de Ensino tem até o dia 17 de março para participar do 45º Concurso Internacional de Redação de Cartas realizado pelos Correios em conjunto com a União Postal Universal. O tema para este ano é Escreva uma Carta a Você Mesmo aos 45 anos. O estudante deverá passar por uma seleção em sua escola até duas cartas escolhidas poderão representar a instituição na disputa. O concurso, que será realizado em etapas, vai premiar os alunos e as escolas vencedoras. O regulamento completo do concurso está disponível em www.correios.com.br Música